Eu acho que a gente está num momento em que a gente teve uma ascensão econômica. E aí a gente tem um perigo do endividamento, que o que é? Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Isso. E aí, muitas vezes, com essa visão de dar o melhor, na verdade, a gente transfere para o material, para a compra do produto, uma educação que não é a que a gente, em termos bíblicos, quer fazer. Então, o orçamento também é pensar nesse sentido. Se eu tenho várias pessoas na família que vão contribuir com a festa, porque, como a gente falou aqui, a gente pode fazer uma festa muito simples, gastando muito pouco, e uma festa extremamente agradável. Com certeza. E lembrando, festa não compra ninguém. Não é fazendo uma festa legal que você vai ser aceito ou não, na sua igreja, na sociedade, enfim. O objetivo da festa é comemorar. A data é que a gente tem que pensar. Ela é uma data importante, ela tem que ser comemorada. É um momento de gratidão a Deus, não é isso? Claro. Então, tem que ser um momento em que a gente, nós estamos falando de maneira muito clara, nós temos a nossa vida na igreja, então, ela tem que ser uma festa convertida. No sentido financeiro também. E dentro das nossas possibilidades. Em realidade. Quais os meus padrões? O que eu quero com essa festa? Eu estou realmente agradando a Deus, do ponto de vista de pensar a festa? Até de bom administrador, né, Jota? Porque é uma questão de você... Deus te dá uma bênção de executar a festa. Não usar a fé de uma maneira errada, né? E você utiliza de maneira inadequada. Você fica escravo de uma dívida por muitos anos. Quantas festas simples são muito mais gostosas... Com certeza, aconchegantes, cheias de bom. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai numa festa, ela está tão organizada, os momentos estão tão divididos que ela fica chata. É tão litúrgico. Cansativo. Exatamente. Você começa um assunto bom e tem que parar, porque vai acontecer, não sei o quê. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Você não fica à vontade, né? E usar a criatividade, né? A criatividade possibilita a gente fazer coisas, assim, lindíssimas sem gastar tanto. Exatamente. E olha, ficaram então as dicas aqui do Jelta. A gente já quer te agradecer, Jelta. Você sempre é muito brilhante nas suas dicas, porque são dicas que elas entram no coração das pessoas e elas entendem perfeitamente. Ou seja, não dê o passo maior que a sua perna. Pesquise com muito tempo de antecedência se você quer realmente fazer uma festa para muitas pessoas. Não é errado, não é crime, mas pesquise muito isso. Olhe suas condições financeiras. E aí, eu vou pedir para o Jelta, não terminada nas considerações dele, porque é melhor do que eu, ele, para falar sobre esse assunto. Jelta, um basicão para todo mundo, uma dica básica para quem está em casa, baseado no que você falou aqui para a gente. Primeiro é verificar o orçamento. Faça uma listagem clara de tudo que você quer nessa festa. E aí, comece a dar preço a essas coisas. Quais são os valores que eu vou gastar para cada item desse checklist? E aí, sim, obviamente, a gente pode ter alguns itens que vão ser cobertos pela família, pelos amigos que vão participar, ou a gente pode cobrir tudo se couber no orçamento. Se não couber, curta a festa da mesma maneira, mas com um orçamento mais reduzido.